Você tem como, através do meio campo, dos dois médios volantes que ficam na frente da zaga, de repor essa bola e fazer a regação. Olha o Sergipe, vai pintar o primeiro pra fora! Livre e leve! Uma convocação pra massa colorada, porque já tem data marcada, o dia do mais querido. Olha o Sergipe, daqui a pouco o concurso vai pintar o primeiro, tá na rede! Gol! Então, ele mandou o quarentão, pode não tá dizendo que é cinquentão, então confirme aí qual é a faixa etária, porque lá vem o vermelhinho, que esse agora vai pintar o segundo gol, tá na rede! Gol! Segundo gol. Mas o legal é fazer essa observação, a movimentação, Luan. Vai lá, Luan. Olha o Sergipe, mais uma vez, tentou de cuca legal, apenas observou esse. Aquele abraço, hein? Viu o Sergipe, na vontade, na raça, entre trancos e barrancos, é ele, o Pedro, habilidoso, pra lá, pra cá, mas um passe açucarado, quase, quase, quase gostoso. Pra equipe do Sergipe com o Rian, mas na vontade, na raça, o João conseguiu a roubada de bola e acabou falhando, vai pintar o primeiro gol, linda defesa do Jean como um gato! ...de ajustar, agora sim, autorizou. Vem jogada, ensaiada. Arthur, na cobrança, tentou bater direto pra surpreender, apenas tiro de meta. Dois, para o... Se apresenta, o capitão Arthur, engatou a quinta marcha, vai escolar o cruzamento, viu? Rasteirinho, boa bola, vai pintar mais um, em dois tempos, fez a defesa pra fora! Solta, balançou, gingou, pra lá, pra cá, tentou, mais atrás com o garotinho Rian, pode até tentar o chute daí, ele arriscou uma pancada, levou perigo, não houve desvio, apenas radialista, o Jessé Moraes, tá ligado, né? Junto com o Edivaldo, e olha o palestra, vai pintar o primeiro gol! Gol! Gols! Vai pro Manamano, encarou a marcação, pode tentar o chute, ele arrisca, chute, saiu fraquinho, apenas conferiu o goleirão Alexandre, tiro de meta, permanece, dois! Daqui a pouquinho o Odilon vai confirmar quem entrou, quem saiu, porque lá vem o Pedro na velocidade, engatou a quinta marcha, vai escolar o cruzamento, vai pintar mais um... ...do passe, foi um pouquinho! ...essa paciência, e começar a fazer também, Luan, essa transição aqui, virar o jogo pra o lado esquerdo. Olha, o Arthur vai pintar mais um, chute perigoso, apenas observou e torceu... Direto do estádio de Oliveira, olha, vem o vermelhinho, com o Joaquim, vai tentar o chute perigoso, deu rebote, mas não tava no lance, o Pedro, né, o goleirão? A legislação do futebol americano aqui, aonde danificou muito o gramado, que era bom... ...pintar o golaço! ...a mesa treze, Luiz, que acabou de entrar, não sei se é de Gararu. ...que chance, perdeu o que é isso, viu, Luan? Ô Luan, ô Luan, se tiver habilidade... ...a torcedor aqui no sub-15, são trinta e cinco de cada tempo. Lá vem o vermelhinho, com o Joaquim, fez a fita, vai pintar o golaço, uma bomba! Pegou muito embaixo na bola, ficou, sei lá, ameaçagem, o terceiro gol, uma pintura. Tanto o primeiro gol do Pedro, como o terceiro gol, dois belos gols, né? Olha, o Sérgio vai pintar mais um de cabeça, tentou o que aí, são...